Chegou a hora de um podcast muito especial, podcast Mulher Palestrante, onde eu trago mulheres inspiradoras, mulheres que já construíram a sua trajetória do palco, mulheres que estão construindo, e hoje eu tenho a honra e a alegria de trazer uma mulher, uma palestrante internacional, isso mesmo, ela chegou aqui em Curitiba para o Mulher Palestrante Day, e claro que conseguimos a agenda dela para vir aqui para o estúdio, estou muito orgulhosa de receber ela aqui, tenho orgulho de ter com a gente a Zilu Camargo, seja bem-vinda. Obrigada, eu que agradeço, eu que estou feliz de estar conhecendo pessoas maravilhosas, pessoas que interagem com toda essa mulherada, e para mim é um prazer, eu falei, quando eu recebi o convite, eu falei, estou pronta, eu vou sim, estou aqui, estou aqui, gente. Está aqui em Curitiba, você já conhecia Curitiba? Bastante, eu já vi muito em Curitiba com o meu ex, em shows, até hoje, quando eu cheguei no aeroporto, eu falei, cara, que saudade, quando eu vim aqui muito, agora, mas está tudo igual, né? Está a cidade muito bem arrumada, a cidade é bem planejada, eu falo que Curitiba é uma cidade exemplo, então eu fico muito feliz de estar aqui de volta, e é o seu convite, graças a Deus. É, e agora em Curitiba de uma forma diferente, não é verdade? Totalmente, olha, eu vim acompanhar, agora eu estou vindo fazer alguma coisa, né? Então, a diferença está aí. Diferença do seu papel como protagonista da sua história. Quem diria, né? Olha só, muito legal, e quando a gente fala de construção de história, de protagonismo, você tem uma história que, na verdade, eu garanto que todas as pessoas que te encontram na rua, elas falam, conheço muito de você. E o como é interessante a gente ver agora esse papel da Zilu como palestrante. É muito engraçado, porque as pessoas conhecem a gente, às vezes você não conhece a pessoa, a pessoa fala, você não me conhece, mas você entrava dentro da minha casa todo dia, então eu te conheço. E é bem isso, porque, na verdade, você acaba sendo o rosto conhecido, e essa abordagem em aeroporto, em lugares. Eu fico feliz, porque o reconhecimento, ele é muito gratificante. Ele exalta a mulher como uma mulher empoderada. Ou eu sou alguém, eu posso. Eu não sou aquela pessoa importante porque eu fui mulher de fulano, ou porque eu estava junto de cicrano, porque eu fui a mulher... Não, eu sou importante hoje porque eu sou a Zilu Camargo, a Zilu, dona de mim, a Zilu que está fazendo alguma coisa para essa mulherada aí, gente. É verdade, e que venho fazendo, como você falou, fazendo alguma coisa, fazendo várias coisas. Eu queria que você comentasse com tanta de tudo que você está fazendo. Eu fiquei meio enclausurada, porque quando eu fui para os Estados Unidos, você fala a mulher internacional, porque hoje, graças a Deus, eu falo que eu queria andar com o meu gringado aqui na testa, sabe? Porque, graças a Deus, hoje eu estou nos Estados Unidos documentada. Cheguei lá, eu cheguei para passar férias. Era carnaval, falei, não vou passar cansada de ir para carnaval e tal, e separados, filho tudo grande. Filho é assim, eles casam e tem uma família, eles catam a família deles nas férias, e o carnaval, qualquer coisa, e não te inclui não, não te inclui, não sei, você não tem esse... A sua mãe está ali, ela deve saber disso. É, eu vou chegar à minha parte. Não te inclui, é muito pouca coisa que isso te inclui. Aí, você fala, eu vou ficar aqui não, vou para o Miami, vou passar férias. Cheguei lá, deu um mês, começou a pandemia, e eu falei, é aqui, eu vou ficar. Aí, fiquei seis meses, venceu o meu visa, eu pedi renovação do visa, eu tive o renovação do visa. Aí, eu conheci uma pessoa, comecei a namorar. Falei, ó, tem alguma coisa, tem, né? Tinha porque estar lá. Está me chamando para ficar aqui, acho que é aqui que eu quero ficar. Aí, todo mundo falou assim, não entra com documento, entra com pedido. Eu falei, cara, essa paz de espírito, essa vida, essa segurança que eu estou tendo aqui, eu não tenho no Brasil. Meus filhos já estão crescidos, casados, cada um tem sua vida. Eu não... Eu sou o tipo da mãe que eu não quero atrapalhar. Eu quero somar na vida dos meus filhos. Eu não quero jamais ser aquela mãe que pega no pé, que está ali, que ele se sente como um peso. Ai, pô, minha mãe sozinha agora, separada, a gente vai ter que cuidar dela. Não, eu sou independente, eu cuido de mim. Por enquanto, eu cuido de mim. Aí, eu falei, vou ficar aqui. E eu entrei com o meu pedido, recebi o Green Card, uma felicidade completa. Passei um probleminha, assim, por três anos, não foi fácil. Eu tive Covid, eu fiquei muito mal. Eu achei que eu ia morrer nos Estados Unidos. Que eu pedia todo dia para o Antônio, se eu morrer aqui em seco e em crema, manda me assisar para o meu filhado. Que coisa que eu ia deprimente. Mas você fica tão mal que você pensa, pô, estou no país, né? Estou do outro lado do oceano. A transformação, e você lá... Mas sabe o que que isso acontece? Fortalece. A gente vai só se fortalecendo. Com todas as coisas que vão acontecendo, você se fortalece. E eu ali, quieta. Ai, comecei a entrar no mundo ali de... Fiz minha casa, ai apareceu alguém que quis comprar, eu vendi. Ai, falei, eu vou comprar lote, vou fazer outra coisa, vou construir casa, vou... Vou fazer alguma coisa. E eu tinha um canal, né? Coisas desilúrgicas, eu já fazia ali. Mesmo na pandemia, eu fico fazendo as minhas receitinhas, fazia umas brincadeiras, aí estava dando super certo. Ai, de repente, eu fiquei meio que assim, deu uma baixada. Eu fiquei três meses só pensando e analisando o que eu ia fazer. Qual seria a nova trajetória? Para onde, que caminho que eu iria tomar? Eu não nasci para ficar parada, eu sempre fui uma mulher, sabe? Que ou estava com alguém fazendo alguma coisa, ou eu estava fazendo, eu sempre fui assim. Acho que eu falo que... Meu pai teve 11 filhos. Ele falava, sempre falava, quando eu era criança, falava, Zilu é uma pessoa que ela vai ganhar o mundo, porque ela não consegue ficar sendo aquela menina criada para ser mãe, para ser uma mulher, para ser dona de casa. Ela não nasceu para isso. Eu falei, graças a Deus, não nasci mesmo. Posso fazer tudo isso, mas com outras coisas junto, do lado. Aí surgiu a ideia, foi quando eu convidei o Vitor para trabalhar comigo. Falei, eu quero fazer meu canal ser um canal profissional. Aí eu comecei a receber, recebi um convite para palestrar. A mulherada lá de Orlando. E nós fomos, o esposo dela é muito importante lá como palestrante hoje. O Bruno Avelar. Você conhece? Maravilhoso, maravilhoso. Aí o Bruno é meu amigo, me convidou, nós fizemos uma palestra, foi maravilhosa. Aí eu recebi outros convites para outras palestras. Eu encarei, cara. Eu falei, aí tá, caminho, achei o caminho, é isso que eu quero. E como é que foi a sua primeira palestra? Você lembra? Lembro, lógico. A minha primeira palestra, nem estava com essa onda de palestrar. Foi em Goiânia, mulheres empresárias, são mulheres de Goiânia que são um grupo muito grande, que elas fazem essas palestras já para ajudar a mulherada mesmo. Elas fazem até para uma ONG. E eu fui convidada antes de mudar para Miami. Eu fiz. E foi muito bom. Foi uma coisa que, assim, eu fiz o teatro inteiro chorar, eu chorei junto. Foi aquela coisa. Falei, gente, eu tenho que me personalizar mais, eu não posso chorar. Porque é o que você começa a falar do seu passado, sua vida, trajetória. Começa a vir tudo na lembrança, aquilo que você viveu e o que você conseguiu superar. Aí você começa, aquilo vai tirando de dentro de você uma coisa tão grande. E você fala, nossa, eu não posso chorar, não posso. Aí quando eu fiz a primeira lá, depois em Miami, em Orlando, com a Cláudia Avelar. Sabe quando? Eu não preparei nada. Eu não quis. Eu falei, me deixa. Aí a Cláudia falou, Zilu, é uma coisa bem íntima, vai ser na minha casa. A gente vai ter café da manhã, almoço e um coffee break. Onde cada um vai falar das suas experiências. Eu falei, aí elas queriam me colocar por último. Eu falei, não, 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 o Bruno fecha. O Bruno, eu falo, depois o Bruno fala. Não vou falar depois do Bruno, não. Porque o Bruno já é um pacaco velho, né? Mas foi assim, uma realização. Foi muito bom e assim, foi tudo muito... Acho que a gente, quando você tem uma história verdadeira, quando você tem conteúdo pra falar, você não precisa de escrever, ensaiar, nem precisa de criar. E foi um sucesso. Aí eu, as outras também. Aí as outras já foram mais arrumadinhas. Aí eu falei, Vitor, passei o brilho e falei, eu quero falar desde a minha infância, da minha família. De onde veio, quem são. E vou contando a minha história até aqui. Até onde eu cheguei. Onde eu estou. E é isso que eu faço. Eu conto, eu conto, eu falo das superações, da minha história de vida. Eu falo que o poder que a mulher tem, às vezes ela não sabe. Sabe, fica, a mulher fica acuada, ela fica insegura. A parte financeira é o que mais deixa a mulher insegura. É verdade. Ela fala, como eu vou sair desse... Eu falo, eu tinha uma vida de princesa. Eu tinha uma vida de princesa dentro da minha casa. Eu tinha tudo que eu queria. Eu não me preocupava. Jamais eu ia dormir pensando, nossa, tem conta pra pagar, tem isso, tem aquilo. Porque eu estava vivendo naquele mundo. Tudo que eu queria, eu tinha. E eu tive que sair daquela zona de conforto. Sabe? Pra ser eu, pra ser a Zilu. E eu saí. E hoje, eu não me preocupo com a parte financeira. Porque eu sou altamente capacitada pra buscar, sabe? Aquilo que eu preciso pra minha vida. Então, foi assim. E eu, aí eu, hoje eu tô trabalhando com o meu Facebook, com o meu Instagram, com o meu canal. E ainda tô palestrando. Então, é esse. Eu achei o caminho. É isso que eu quero fazer pra minha vida. Porque eu já fui de tudo. Eu já fui, eu já fui. Não sei como é que chama lá, que eu trabalhava. Eu comissária de ônibus. Olha só. Eu trabalhei em São Paulo, Goiânia. Muito tempo. Fui vendedora a vida inteira. Eu fui babá. Tudo que você pode pensar, eu já fui. Então, agora, eu falei, agora eu achei um caminho que eu quero trilhar. Porque não é a satisfação só minha. Quando você vê que você consegue passar aquilo que você tá vivendo e que viveu, pras pessoas que tá ali te olhando e te vendo e te escutando, é muito importante. É uma realização. Não é realização de trabalho, de ganhar alguma coisa. É realização pessoal. Isso é muito importante. É verdade. E quando as pessoas olham, não só de reconhecer, mas essa satisfação pessoal, cada vez mais você vai vendo. Nossa, eu posso muito mais. Não, e assim... Eu posso dar um passo a mais. Isso que é importante. E eu tive uma fase da minha vida que eu tudo, eu criticava, assim, não é criticava. As pessoas falavam assim, você tá linda. Eu não, eu não estou. Nossa, como você tá bem. Não, eu não estou bem. Nossa, como você é importante. Não, eu não sou importante. Tudo eu jogava. Sabe? Aquela coisa que eu não era. Eu não me reconhecia. Eu não... Eu não... Como se diz? Eu não dava importância praquilo que eu podia ser. Eu não acreditava. Na verdade, eu não acreditava em mim mesma. Eu falava, eu não sou isso. Aí a pessoa vem, ai, nossa, eu te amo. Eu falava, como? Não quero que eu me ame, eu não sou nada, eu não sou ninguém. Sabe? Aí eu comecei a olhar, falei, peraí. Se eu não olhar pra mim, se eu não me reconhecer, se eu não me valorizar... Se todo mundo tá falando que eu sou, porque eu sou, né? É verdade. Então eu comecei a... Começar de dentro. É, eu tô fazendo igual o Pablo Marçal. Eu sou, eu posso e eu faço. Então, é isso que eu tô fazendo. Eu tô indo, de alma lavada, de todo meu coração, fazer aquilo que eu sei fazer. E assim, sem me preocupar, sem ter medo de errar. Porque se eu errar, eu vou corrigir o erro. Não tô com medo. Eu só quero passar, porque aquilo que me pediram tanto nas minhas redes sociais... Dizendo, ser uma mulher de superação. Como você fez? Eu tenho muito pedido nas minhas redes sociais. Eu tô separando do meu marido. Como que eu faço? Cara, a superação não é só separação. A superação é quando você perde uma pessoa que você ama. A superação é você mudar de país por uma situação que você não quer e tem que mudar. A superação é você mudar de trabalho. A superação é você trocar a... Eu trago tudo, porque eu passei por tudo isso. Você foi passando e ao mesmo tempo, como você falou, as pessoas pedem nas redes sociais, é porque elas olham e falam, uau, se a Zilu conseguiu, eu também consigo. Tem que ter o início, né? Tem que ter aquela jogada de tudo de lado e falar, eu vou começar. Não sei por onde, mas eu vou começar. Tem que ter essa coragem e a decisão. Se você não tem a coragem e a decisão, não vai começar nunca. Porque eu fiz isso. Quando eu me separei, eu fiquei um ano chorando. Um ano, um ano. Eu fui para o Miami, enclausurei dentro do meu apartamento. A minha amiga ia me pegar, eu chegava lá tudo. Me deixa em paz, eu quero ficar aqui debaixo dos meus dedos. Eu não quero sair. Ela fala, você não vai sair assim. E aquela mulherada e tudo, me dando força. Aí você tem que viver o luto. Eu vivi o luto. Quando eu falei, peraí, eu comecei a orar e pedir para Deus. Me tira isso. Me tira do meu coração essa dor. Me faz curar. Me faz ser eu. Me faz reconhecer que eu posso. Do dia para a noite, aquilo sumiu. Falei, agora essa sou eu. Essa vai correr. Deus foi dando para o teu coração e você foi mostrando a luz que você tinha. Porque eu falo, o livro da minha cabeceira é aquele livro que fala a mulher que ora, o poder da mulher que ora. E eu tenho esse livro da minha cabeceira da cama. Porque é verdade. Quando você entra, você tem que acreditar e você tem que ter Deus na sua vida. Em tudo. Tudo eu põe Deus na frente. Eu não consigo entrar no avião se eu não fizer a minha oração. Eu não consigo dormir sem fazer a minha oração. Eu não consigo fazer nada sem fazer a minha oração. Porque eu tenho que fazer a minha oração de agradecimento e de buscar uma ajuda. Porque a ajuda vem de cima primeiro. Depois ela vem dos lados. E com isso, eu hoje estou conquistando coisas que eu falo, nossa, não é da pessoa que está do meu lado. É por mim. Sim. Isso é muito valioso. É você sendo a protagonista. E há poucos dias atrás, você estava em Nova York. Inclusive, foi o dia que nós fizemos a live e eu fiquei muito orgulhosa. Você estava em Nova York. Você foi lá para receber um prêmio. Eu fui lá para receber um. Eu recebi dois. Dois prêmios, assim. Foi muito legal. Foi assim. Sabe quando você sente reconhecido, seu trabalho reconhecido? Eu falo, é um começo. Mas as pessoas lembrarem de você e falam, gente, eu quero dar um prêmio para a Zulu pelo que ela faz no canal dela. Eu quero dar um prêmio para a Zulu pela mulher que ela é. É muito bom. E foi assim. Foi muito prazeroso. Foi maravilhoso. E eu falei, receber prêmio no Brasil, já recebi. Mas lá fora, não. São os primeiros. Então, mesmo que seja da comunidade brasileira, é o reconhecimento. Com certeza. Porque não tem só brasileiro recebendo prêmio. Tem americano também recebendo prêmio. Porque eles reconhecem cada pessoa em sua área e dá o prêmio. Isso é muito bom. É verdade. E aí, como você falou, é o reconhecimento através da premiação. E, claro, cada pessoa que clica ali e começa a acompanhar no seu canal, coloca um comentário positivo, começa a seguir também o reconhecimento. E você começou a ter um crescimento muito grande nas redes sociais por isso, de mostrar e não ter vergonha de aparecer. No início da sua carreira, no início, quando você estava nos bastidores ali da vida profissional do seu ex-marido, você tinha medo de aparecer na frente das câmeras? Não. Era tímida ou sempre foi? Não, no começo, a primeira vez que eu fiz o Fantástico na minha vida, foi no começo da carreira do meu ex-marido, do Zezé, eu batia queixo. Olha! Aí ele tinha mania de falar assim, gente, ela está com vergonha, não pergunta muita coisa. Aí que piorava, né? Porque quando você está com vergonha de alguma coisa, não fala. Eu falo para as meninas. Quando você perceber que a pessoa está... Eu já entrevistei pessoas hoje, que eu vou entrevistar, ela treme, ela bate queixo. Aí eu deixo a pessoa... Eu não falo que ela está assim. Eu começo a brincar, a criar uma evolução para a pessoa que ela relaxa. Tem pessoas que são tão tímidas que elas não conseguem falar. Quando você liga a câmera na frente delas, elas não conseguem. Eu já passei por isso. Sabe? E hoje eu falava assim, cara, eu nunca vou me acostumar de conversar com essa máquina. Como é que eu vou conversar com a máquina? Eu quero conversar com gente. E hoje eu gravo tudo sozinha, eu falo com a máquina. Eu nem lembro o que é uma máquina. Eu falo, eu vou. Eu sei que do outro lado tem muitas pessoas me ouvindo. Tem muitas pessoas me vendo. É isso que importa. É verdade. E eu te fiz essa pergunta porque quando a gente fala de querer construir o palco do Mulher Palestrante, não é só o movimento de subir no palco e falar para muitas pessoas. É um movimento que a gente pode fazer dentro da nossa casa, dentro da nossa comunidade e também com um aparelho, então, ou uma máquina que a gente possa, inclusive, faturar com isso, que é o que hoje acontece. Você empreende na área digital. E dentro da sua casa, dentro dos bastidores, como você falou, de inspirar muitas mulheres, você tem as suas filhas que também são inspiração e, com certeza, quando elas veem você tendo todo esse resultado, elas falam, uau, a gente também pode. Eu acho que essa coisa do filho, eu vejo hoje, eu sei. No dia a dia, sempre que meus filhos começaram a ficar adolescentes, eu percebi muitos filhos com vergonha dos pais. Você sabe que tem isso. Tem filho que não deixa o pai chegar perto da escola. E eu nunca tive isso. Eu sempre tive meus filhos, assim, eu sou o orgulho deles. Como eles são o meu orgulho. E isso é muito prazeroso. Isso é muito prazeroso você olhar. E eu sempre pus isso na minha cabeça. Eu tenho que ser um orgulho. Eu tenho que ser uma pessoa que meu filho, sabe, chega no lugar e quer estar comigo, quer me abraçar e quer falar, essa é minha mãe. Teu prazer de falar, essa é minha mãe. E não ter vergonha de esconder a mãe. Ou o pai. E eu hoje tenho isso. Então, quando eu conto para os meus filhos, o meu filho mesmo, ele hoje é empresário da Vanessa, ele é produtor, ele mexe com música, ele faz tudo, ele é empresário do pai. Então, ele fala, mãe, ele é muito orgulhoso, ele fala, mãe, às vezes ele pede opinião ou ele vai me contar todas as histórias dele, do que está acontecendo com ele. Eu trabalhei com a Vanessa, fui empresário da Vanessa há sete anos, na estrada. Ela correu doida mesmo. E ele pede opinião, eu falo, mudou tanto as coisas, mudaram tanto. Porque, falei, filho, tem que ser assim, assim. Porque as coisas mudaram. Eu não posso fazer o que eu fazia naquela época hoje. Há 15 anos atrás, há 10 anos atrás, eu trabalhava de uma maneira. Hoje tem que ser de outra. Você já tinha gravadora, apoiar, você tinha rádio, você tinha tudo na mão. Hoje não tem, hoje são as plataformas, mudou tudo. Então, é aprimorando. Eu ainda até hoje, eu recebo muito convite de empresariar. É mesmo? Eu hoje estou apadrinhando uma dupla lá em Orlando. Eu recebi o convite deles para apadrinhar eles. Uma dupla sertaneja, que eles gravaram tudo lá para trazer aqui para o Brasil. E eu fico feliz, porque eu falo, é reconhecimento. É verdade, porque a bagagem é você ter o reconhecimento de viver. E até nesse papel das mulheres da sua vida, é quando elas se inspiram e você consegue se inspirar nelas. Até você falando um pouco da Vanessa, a Vanessa vai estar daqui a alguns dias aqui em Curitiba também. Você sabe que eu descobri hoje, você me falando, que ela vai estar em Curitiba, aqui fazendo show. E amanhã eu vou fazer um convite para a mulherada do evento estar no show dela, porque o show dela vale a pena. Não é porque é minha filha não, mas é um show maravilhoso. É um evento ímpar. E ela está com música nova, tudo está crescendo cada vez mais. A Vanessa é muito dedicada, então agora ela acho que passou essa fase da maternidade, essa fase da mulher cuidar dos filhos, ela está cuidando da carreira dela, isso é muito importante. É isso, o crescimento que quando outras mulheres olham, falam, olha, olha uma Vanessa, olha uma Zilu, e dessa mesma maneira, eu quando pude fazer o convite para você vir para Curitiba, pensa eu, que desde pequenininha, acompanhando os seus bastidores, né? Não, e eu fiquei sabendo uma coisa hoje, como é que é? Você foi feita ao som do amor? Você viu só? Eu só descobri depois que eu contei que eu estava conversando com você. É, bem isso, é bem novinha, né? Perto, foi feita ao som do amor, quanto tempo tem o amor? Não tem nem 30 anos. Não, eu tenho 39. Eu tenho 39 anos já. Não, não parece. É, então, tenho 39. Achei que você tinha menos. É. Para mim tinha mais, olha, viu? Para mim tinha menos. Tem história para contar e se eles escutaram aqui nos bastidores. Eu fiz uma olhada com você, eu falei, Vitor, ela é uma menina, como é que ela está fazendo todo esse trabalho, que coisa linda. Já estou chegando nos 40 anos. E essa voz que vocês escutaram dos bastidores é a voz da minha mãe, que está aqui só acompanhando e falando essa história. E vendo ali, né? Você ainda fala alguma verdade ou não, né, gente? Está aqui nos bastidores, muito legal. E quando a gente tem esse reconhecimento, como eu falei, em primeiro lugar, não é só te receber em Curitiba. Ter a oportunidade de ser a primeira pessoa a te trazer para os palcos de Curitiba aqui e do Brasil, que eu fico muito feliz. Do Brasil, para fazer essa coisa da palestra, eu vou ser a primeira. É, e olha só, e quando a gente fala de construção, de carreira e crescimento, todos os dias eu recebo mulheres que ou que vêm até o Instituto para aprender sobre oratória, aprender sobre dar palestra, aprender sobre o medo. É sempre no ponto que você falou, o que elas querem? Elas querem ter liberdade financeira. E quando a gente fala de crescimento profissional, tem todas as outras liberdades que a gente quer ter. A autoconfiança, o autoconhecimento. Só que a gente, todo mundo tem uma história. E quando a gente fala de a gente, pensa eu ter a oportunidade, então, de crescer ouvindo as músicas, crescer sabendo um pouco da sua história e hoje sentar aqui. Então, eu já falo, sempre falo da minha trajetória e hoje eu quero, claro, te honrar, agradecer a Deus em primeiro lugar e te honrar por você estar aqui comigo. Mas em primeiro lugar, quando a gente fala desse nosso papel como mulher na sociedade, é como que a gente pode dar mais voz a essas mulheres que já têm visibilidade ou que estão começando. Eu atendo pessoas que estão começando a criar um negócio, seja de uma xícara personalizada, como que eu começo. Mas é um negócio, né? É, e atendo mulheres que já são, já têm muito dinheiro e falam assim, não, eu só quero só aparecer. E tá tudo bem. E eu tenho todas as áreas. E o que acontece no principal papel que eu quero também conversar com você? É esse papel da resiliência, de independente do nível da classe social, todo mundo pode começar a decisão de iniciar alguma coisa. Claro, cara, tem pessoas que começaram fazendo bolinho em casa, fazendo uma marmitinha e hoje tem empresas. Começaram assim. Eu falo, eu tenho uma irmã que mora em Goiânia e ela fala, eu não tenho mais idade pra começar. Ela é mais nova que eu. Falo, o quê? O que que você tem idade? Você tem idade pra tudo. Você tem idade pra fazer o que você quiser. Você tem que ter coragem. Tem que ter coragem. Ela fala, mas eu, eu preciso de dinheiro. Falei, ninguém precisa de dinheiro pra começar. Porque se tivesse dinheiro, já não precisava começar. É verdade. É verdade. Quem tem dinheiro é aquilo que você falou. Às vezes querem fazer pelo ego, de aparecer. E não porque ela precisa. Então você pode, escolhe uma profissão que você goste. Escolhe fazer uma coisa que você saiba fazer bem feito. Porque além de você fazer o que você gosta, você quando você faz aquilo que você gosta, você faz bem feito. E começa. Começa. Porque a idade você tem. Não é porque você tá com 50 anos que você não pode começar. Quem diz pra você que você não tem mais idade? Coisa doida. Você vê, dentro de casa a gente tem isso, né? Então, a Vanessa agora, o ano passado, em dezembro, ela fez 40 anos. Ela, mãe, eu estou com 40 anos. Estou apavorada. Eu falei, cara, quando eu, 40 anos, você é uma menina. Eu, com 40 anos, eu já tinha três filhos, eu já tinha a minha vida, mas eu tô recomeçando tudo agora de novo. Então, a vida é isso. A vida é um ciclo. Sempre é hora de começar. Não é. Eu falo muito dessa coisa da idade. Porque a mulher, quando ela, depois dos 40, 50 anos, ela pensa que nada ela pode mais. Ela fala, como assim? Eu deixar o meu conforto, mesmo que seja um conforto mais ou menos, ela tem medo de deixar. Porque ela fala, eu não tenho mais idade pra recomeçar. Lógico que ela tem. Se eu contar, tem várias mulheres hoje que se tornaram muito importantes começar depois dos 60. Homem. A Globo foi, o cara, o Roberto Marinho criou a Globo depois dos 60. Então, como que você não pode começar? Como é que você pode? Basta querer, basta buscar, basta ter vontade. Tem que ter vontade. Você tem que acordar todo dia, falar, hoje eu vou fazer isso. Hoje eu vou, o meu dia vai ser assim. Não programe pra daqui a um ano. Programa pra hoje. Porque todo mundo que já abre um negócio ou vai fazer alguma coisa pensando lá na frente, não dá certo. Não dá. Ah, porque é igual quando nasce um filho. Você fala, meu filho nasceu. Ele vai estudar na escola tal, ele vai ser isso, ele vai ser doutor. Não é você que escolhe. Você vai dar a base pro teu filho, mas a escolha é dele. Não é sua. Então, é a mesma coisa na nossa vida. As escolhas são nossas, não são de ninguém. Não vai ser eu ter, ah, eu vou arrumar uma pessoa, porque aí eu vou ter essa pessoa com um apoio. Ele vai estar. Não, não. O apoio é você. É só você que pode. Eu sou exemplo disso. Nossa vida muda de um dia pra outro. De uma forma que você fala, e agora, pra onde eu vou, quem eu sou e o que eu faço? Aí você tem que reinventar. Tem que fazer. Você tem que buscar. Você tem que correr atrás. Porque não adianta ficar em casa chorando. Não adianta ficar criando, imaginando e se fazendo de vítima. Mulher nenhuma tem que se fazer de vítima. Porque é o maior pecado que nós temos. É essa coisa de se sentir vitimizada. Porque ninguém tem dó da gente, não. Eu sou assim, não sei você. Você quer estar perto de mulher derrotada? De mulher que te leva pra baixo? De mulher negativa? Ou de qualquer pessoa? Eu não quero. Eu não suporto. É terrível. Eu quero estar perto de gente acima de mim. Porque eu vou falar, ah, se ela pôs, eu também posso. Se ela faz, eu também faço. Não é assim? Com certeza. Então, eu acho que é isso. Então, a gente tem que falar muito pra essas mulheres que estão enfraquecidas. Que elas acham que não pode. Elas acham que não consegue. Que hoje ela vai tremer na frente da câmera. Ela vai ter queixo. Daqui um mês, ela vai estar falando como se fosse uma pessoa na frente dela. É, e assim por diante vai conseguindo construir palcos que nem se imaginava. Como você deu exemplo. E eu também. Como que eu ia imaginar que um dia, se eu não tivesse começado como mulher palestrante. Começado a aparecer, estar na frente das câmeras. Eu ia ter oportunidade de entrevistar você. A gente tem que ir sempre olhando pras nossas raízes, construindo, sabendo dos nossos valores pessoais. Mas, ao mesmo tempo, aonde eu quero chegar? Qual é o meu papel no mundo? Porque o teu papel... Exato. Porque aqui é uma história. Você vai ser... Passei por esse mundo, mas eu fiz alguma coisa. Verdade. O que você deixou pra sociedade. Então, até trazendo... E a gente já indo pra parte final da nossa conversa. Até trazendo o teu papel como sociedade. Que as pessoas olham e falam... Olha a história da Zilu. A história da Zilu. E agora, esse novo papel. Que, na verdade, ele sempre existiu dentro de você. Mas esse seu novo papel de palestrante. De falar assim... Segura aqui na minha mão. Você consegue. Eu consegui. E as mulheres vão se reerguendo. Exato. E precisa, né? Precisa de muitas mulheres. Que, às vezes, tem um potencial maravilhoso. Um potencial grande. Mas elas não têm coragem. E essa coragem tem que ser arrancada delas. Assim, ó. Chacoalhar elas e falar... Vai porque o mundo é seu. Dá certo. Dá certo. Vai. Se der errado, você levanta e vai de novo. Porque, às vezes... A pessoa fala... E se eu errar? Vai de novo. Vai. Qual o problema? Eu tava ouvindo ontem... De quem foi a pessoa que... Ela tava contando que ela... Queria fazer um curso. E ela ligava. E a pessoa falava assim... Não, não pode entrar. Só quem já é, faz parte do clube. E ela ligou duzentas vezes. Até que chegou uma hora que o cara falou pra ela. Que era um curso de fazer... De leitura. De escrever. Ela falou pra ela... Pode... Pode vir porque... Ela encheu tanto o saco que ela foi aceita. Ela não desistiu. E o caminho dela foi embora. Ela foi pra frente. Mas é assim. São as escolhas que a gente vai fazendo. E eu escolhi ter a Zilu aqui em Curitiba. E a Zilu escolheu vir pro Brasil dar a palestra. Tô muito feliz mais uma vez. Quero agradecer, honrar a sua vida. Agradecer a Deus e a você pela oportunidade de estar aqui. Muito obrigada. Eu que te agradeço. Agradeço aí a todo esse grupo de palestrantes, né? De mulher palestrante. Que você conseguiu organizar. Colocar essas mulheres. Falando pra quatrocentas mulheres, né? Isso. Vai só mulher do seu grupo lá ou vai homem? Como os homens que participam, os maridos são vendidos quando querem. Mas são as mulheres que olham e querem ter referência de outras. Gente, é muito bom. Eu vou, assim, eu tô muito feliz de amanhã estar falando com toda essa mulherada. Espero passar um pouquinho da minha experiência pra essa mulherada. Passar um pouquinho daquilo que eu sei fazer, que eu fiz. E é isso. Eu quero te agradecer. Muito, muito obrigado. E que Deus abençoe. Que amanhã seja um sucesso a palestra. Vai ser um sucesso, sim. Tá sempre convidada a voltar pra Curitiba. Gratidão. Não chama muito não, que eu vou vir sempre, hein? Muito bem. Obrigada, tá? Beijo, beijo. Maravilha, né? Quando a gente fala de determinação, fala de resultados. A gente fala de como a gente consegue começar. Se eu não tivesse começado, eu não teria a oportunidade de ter a Zilu aqui. E da mesma maneira, você pode começar. Eu tenho certeza que esse podcast foi inspirador pra você. Pra mim, foi muito além de ser gratificante. Então, se você quer saber mais sobre o Mulher Palestrante, é só você entrar nas nossas redes sociais. Tenta usar as informações. E nós não falamos muito aqui sobre o perfil. Mas entrem lá pra conhecer no YouTube Coisas de Zilu. Tem vários vídeos, várias coisas. As pessoas adoram acompanhar. Então, fica o convite pra vocês acompanharem também. E até o próximo episódio. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.